Eu sou o mais forte e feiticeiro desse mundo Contra mim você não peita, então abaixa sua cabeça Sou o maior personagemário do submundo Antes que você se esqueça, agora é roda bondeça Para o fugir Sou o mais forte e feiticeiro desse mundo Contra mim você não peita, então abaixa sua cabeça Sou o maior personagemário do submundo Antes que você se esqueça, agora é roda bondeça Para o fugir